Fala, Sapequinhas do YouTube, Efectos aqui com mais um vídeo, e o vídeo de hoje não é um gameplay como vocês podem ver, eu tô aqui pra divulgar o PlayHower que fez uma BGI pra mim, como vocês perceberam eu tô de BGI novo no canal, design novo, feito pelo PlayHower, e eu tô aqui pra divulgar o canal dele, muito legal lá, ele também faz gameplays, e ele tem um outro canal que ele faz, que ele mostra o trabalho feito por ele, BGs, templates também ele faz, achei que ficou muito legal, gostei muito da template, da BG que ele fez pra mim, eu queria agradecer ele por isso, valeu o PlayHower, é isso aí galera, e também avisar que o canal tá com o Twitter aí, sigam lá, arroba fxgamerife, vou deixar aí na descrição, e também vou deixar na tela pra vocês, e é isso aí galera, valeu o Efectos vazando, e curtam aí o resto da Speed Art feita pelo PlayHower, falou galera, valeu! E aí E aí